Nalizinho, Ceci, não se esqueça que vocês tem que alimentar os peixes logo depois do canter. A ceci está ali em cima, mas tomem cuidado. Podemos levar a Elina? Sim. Obrigada. Tchau. Tchau, Luma. Ah, eu acho que vamos descansar um pouco, Pezinho. Vamos descansar aqui embaixo do canter. Ah, lembrei. Eu preciso ir até a floresta e encontrar com o Ceci. Então vá logo. Vamos descansar um pouco, né? Elina. Eis que surge do reino o príncipe escamado. Que susto, quem é você? Eu sou o príncipe escamado. Príncipe de todo esse reino da Tégua do Cláudio. E o que quer comigo? Eu quero perguntar se você quer conhecer o meu reino. Claro. Então vem, apoie junto comigo. Licença, licença. Você pode me ajudar? Vocês viram o meu polegar saltitante e saiu por aí há quatro meses? Não. Não. Você não é aquela menina que mora no sítio do Picapau Amarelo? Só sei. Já sei. É você, não é mesmo? Que mandou o meu polegar saltitante sair por aí, pulando. Eu? Eu nem te conheço. Mas ainda desconfio. Ah é. Esqueci de apresentar. Essa é a dona baratinha, cuja os maridos sempre fogem. E ela tem até uma musiquinha bem interessante. Quem quer casar com a dona baratinha? E tem pitado em cabelo e dinheiro na caixinha. E juntos encerraremos nosso teatro. É. O reino das águas claras. É.